E aí galera, beleza? Se você não nos conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócio, trazendo para vocês sempre vídeos de conteúdos variados, com vídeo-aulas, tutoriais, reviews de produtos e serviços, reclamações de serviços mal prestados, reclamações de produtos com qualidade discutível, configuração de roteador, aulas de redes, Word, Excel, etiquetas, promoções do Kabum da Amazon, links da Amazon direto aqui, Pichal, Terabyte, Magazine Luiza, onde tiver promoção, a gente traz para vocês. E discutimos produtos de tecnologia, como mouse, celulares, apresentamos os nossos fones, headsets, microfone, e fazemos muito tutorial de software também, ensinando vocês a resolver problemas, formatação, Windows 10, Word, Excel, Rede, Cisco, e por aí vai. Esse canal é uma derivação do canal Turma de TI, que a gente fez muito vídeo lá. Estamos sempre apresentando tecnologia para vocês, de vez em quando, até formas de ganhar dinheiro. Se inscrevam no canal, esse é o Hub, e é isso aí, fiquem com o seu vídeo. Fala pessoal, beleza? Não sei por qual canal você está vendo esse vídeo, mas se você está vendo pelo canal Hub, Tecnologia e Negócios, seja bem-vindo. Se você está vendo pela Turma de TI, seja bem-vindo. Esses vídeos vão ter nuances diferentes, para não dar problema com o YouTube, mas vão estar nos dois canais. E eu convido vocês a conhecerem a página do Face da Turma de TI. É nessa página que eu posto os vídeos desses canais e do canal de finanças, e também reposto os vídeos de outros canais. E a intenção também é criar uma comunidade de conhecimento para vocês, com conhecimentos de finanças pessoais, investimentos e tecnologia. E também um fórum de discussão, seja no grupo fechado, seja na página. Então, quando eu faço sorteio de antivírus, tudo é por aqui. Pessoal, eu estou dando ênfase principalmente na página, porque a página só tem 256, é um oitavo do que eu preciso, eu preciso de 2 mil. Conto com vocês, por favor, sigam a página. Todas as dúvidas que vocês quiserem, eu vou estar respondendo pela página. Pode seguir a página e o grupo, mas por favor, é pela página que eu vou estar respondendo, porque eu preciso de 2 mil seguidores na página. Por favor, vamos ajudar aí. Galera, esse vídeo vai ser a parte 2 de um vídeo famoso no canal da Turma de TI, porque tem mais tempo, que é esse vídeo aqui. E que no Hub eu fiz um complemento, que o vídeo é Asus TUF B460 Plus, não dá boot no HD nem no SSD, mesmo reconhecendo os dois na BIOS. Cara, esse meu vídeo está muito legal, porque ele traz um conceito de placas mães novas não reconhecer HDs e SSDs que estão com o Windows legado. Vocês vão entender o que eu quero dizer com o Windows legado. Na verdade, elas reconhecem no setup, mas não bootam, não reconhecem para bootar. E nesse vídeo eu ensino a resolver. Esse vídeo aqui tem muito comentário, é um vídeo da era recente do canal Turma de TI, de 3 anos para cá, porque eu tenho um vídeo antigo com quase meio milhão de visualizações, alguns questionáveis que o pessoal enche o saco, mas muitos vídeos bons. Mas da nova era do canal, depois que os algoritmos mudaram, esse daqui está muito show. Pessoal, não reclama, o vídeo vai ser longo, eu preciso explicar na minúcia tudo o que está acontecendo. Então, se você quiser saber como as placas mães mais novas vão reconhecer o teu HD, que veio de outra placa-mãe, ou seja, tu mudou a placa-mãe, uma antiga para a nova, mas não quis mexer no teu Windows, aqui eu te ensino a bootar esse HD e esse SSD. Mas pessoal, o que acontece? Nesse vídeo, ao longo do vídeo, vou deixar o link aí na descrição, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o do Hub, mas o da turma de TI também é válido. Nesse vídeo, eu basicamente ensino para vocês a entrar no CSM, que é o controle de sistema legado, e você habilitando ele, habilitando o Wi-Fi Windows, você consegue fazer com que o seu Windows 10 boot nas placas mães mais novas. E aí todo mundo ficou feliz, eu pedi alguma contribuição, até hoje só uma pessoa fez um Pix, que o pessoal agradece, 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 mas na hora de pagar, ninguém quer, o público do YouTube não quer pagar nada, quer ser enrolado com o cassino virtual, mas não quer ajudar um canal. Beleza para vocês. Mas então vamos lá, pessoal. Hoje, na parte 2, eu vou esclarecer para vocês o seguinte. Beleza, você está com o Windows 10, e aí você quer atualizar para o Windows 11. E aí, ou você quer fazer alguma outra coisa, você vai permanecer com esse CSM configurado para o resto da vida, e vai achar que isso está bom? Se um dia você resetar a sua BIOS, ou a bateria da sua placa-mãe estragar, você vai ter que reconfigurar de novo, que não é nenhum problema. Mas, e como trocar isso? E como deixar o teu HD e o teu SSD botando igual um HD e um SSD de um computador novo, nessa placa-mãe nova? Eu vou te ensinar como nesse vídeo. Pessoal, esse vídeo acho que vai ser regravado com outros nomes, porque esse conceito pode ser a parte 2 desse vídeo, mas também pode ser como fazer o seu Windows 11 atualizar no teu computador, sendo que não estava. Eu vou explicar como. Pessoal, eu quero atualizar, estou pensando em atualizar meu Windows 10 para o meu Windows 11. Quando eu usei o PC Health Check, o programinha de integridade do computador da Microsoft, ele disse que o meu computador não estava apto, porque eu não estava dando o boot seguro. Por que, pessoal, não estava dando o boot seguro? Porque vocês sabem, vocês estão, apesar de vocês terem o Windows 10, vocês estão com o Windows 10, que veio de outras placas-mães, que estava configurado o F, mas que tem alguma coisa que está faltando, e essa alguma coisa não está deixando o boot estar certinho na tua nova placa. E aí, o que acontece, pessoal? Ele não dava o meu computador como apto. Aí, o que eu fiz, galera? O que eu fiz? Eu decidi fazer o seguinte. Eu peguei e fui pesquisar. Como que eu resolvo isso? Eu encontrei um vídeo de um cara que estava falando isso, mas eu vou trazer esse conhecimento do vídeo dele, vou agregar o meu vídeo, e eu vou dar uma série de explicações para o que essa configuração vai resolver. Primeira coisa, pessoal, venham na pesquisa e escrevam informações do sistema. Assim que você tiver um resumo do sistema, procura aqui a parte de modo da BIOS. Hoje, o meu está UEFI, mas antes ela estava como legado, herdado ou herdado. Herdado por quê? Porque eu tinha um Windows 7 que foi atualizado para o Windows 10 numa placa-mãe antiga, que depois foi atualizado, foi compatibilizado com o Windows 10 que se adaptou a essa placa-mãe nova, que não sei se vocês sabem, eu já expliquei isso num vídeo. Até o Windows 7, você precisava de um recurso que tem vídeo no canal para poder fazer com que ele se atualize. Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir. Todos os nossos canais estão aí com parceria com a loja Insider Store, as melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia, também visando melhorias para o meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos, todas com preço bom, materiais de qualidade, para o seu exercício, para o seu dia-a-dia, para a sua meia, a sua cueca, tudo, seja voltado para o esporte, seja voltado para o dia-a-dia, com tecnologia de transpiração melhor, é a que é melhor, você não tem micróbio, não tem bactéria, o suor sai mais rápido, o suvaco não fica com pizza, e usando o nosso cupom TURMA, cupom TURMA, você tem 12% de desconto, e se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá de frete grátis, a compra é certa. Cupom TURMA, galera, não deixa você ajudar os nossos canais e fortalece a parceria para trazer mais vídeos no canal. Valeu! ... para a tua placa mãe, tu não precisa formatar, o Windows 10, ele se auto-repara para qualquer placa, a não ser que venham placas futuras que não permitam isso, mas até então, ele se auto-repara para qualquer placa, de qualquer forma, o teu Windows 10 se auto-repara, mas, mesmo assim, o teu computador não bootava, aí tinha que fazer a configuração desse vídeo do CSM que eu já mostrei para vocês. Só que, pessoal, o que que acontecia? Como eu estava com o sistema herdado, esse é um dos fatores que não deixa com que você possa fazer com que você tenha um boot seguro. Então, o PC Health Check está falando, ó, o teu computador não dá boot seguro. É claro que não dá boot seguro, porque o meu CSM está habilitado, porque a placa mãe entende que esse computador está no modo antigo, esse HD, esse SSD está com o Windows no modo antigo, no modo herdado. Então, qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer, galera? Abram o CMD em modo administrador e usem esse comando aqui, ó, eu até printei. Vai ter uma fotinho da Descomplicar no fundo, mas usem esse comando aqui, MBR2GPT, toGPT, espaço barra convert, espaço barra alofullOS. Pessoal, quando você fizer isso, não tem mais volta. Aqui, o que você está fazendo? Você está mudando a tua tabela de alocação de arquivos e está mudando o teu modo de inicialização do Windows, do Master Boot Record para o GPT. Então, na verdade, agora tu está mudando a tua inicialização e quando tu mudar de MBR para GPT, você vai ter que iniciar teu computador, ele vai demorar um pouquinho para desligar e religar, vai adaptar tudo e já era. Você habilita o Wi-Fi que antes está verdado, agora está atualizado no Windows para a nova placa. E aí, meu brother, teu computador vai iniciar normalmente. Só que você ainda está com o CSM ligado. Aí, o que você vai ter que fazer? Volta no setup, volta no setup, deixa eu abrir aqui, volta no setup, procura as opções de Security Boot e deixa o Windows Management. Ah, o meu já está. Volta no boot ou nas opções avançadas e desabilita o CSM. Não, cara, mas se eu desabilitar o CSM, vai dar o problema que tu me ensinou a resolver no primeiro vídeo. Não vai, porque tu mudou. Mas primeiro você se certifica, depois que reiniciar antes, sem mexer no setup, de que a tua configuração aqui nas informações mudou para a UEFI. A partir do momento que você tiver certeza que mudou, que não é mais legado ou herdado, aí sim você faz isso. Entra no setup da máquina e desabilita o CSM. Deixa em disable. Aí o que vai acontecer? Agora, a inicialização UEFI, a inicialização direta da placa-mãe vai conversar com a inicialização direta do teu SSD com o Windows. E aí, meu brother, o teu computador vai ser igual um computador novo que vem de fábrica que o Windows já inicializa direto. E você não vai precisar mais ter nenhum tipo de problema de configuração. Tá? O que você ganha com isso? Você ganha que você está agora, de fato, com um boot seguro, onde alguns vírus que vão lá no Master Boot Record para tentar mudá-lo e infectar teu computador, mesmo que você formate, isso não vai mais acontecer. E outra coisa, agora a tua inicialização vai estar até um pouquinho mais rápida e principalmente ela vai estar em modo seguro permitindo que você atualize o teu Windows de uma vez por todas. Pessoal, eu não dei detalhes do setup porque os detalhes estão nesse vídeo aqui. Eu já ensinei. Então, é só você fazer a configuração ao contrário. Nesse vídeo, eu mostrei para vocês, no vídeo atual que eu estou gravando, como que eu estou fazendo a configuração parte 2, agora eu estou deixando o teu computador realmente íntegro HD SSD com Windows que veio de outra placa que se adaptou à tua, mas que dava problema no boot, agora está resolvido de uma vez por todas, ele está bootando como deveria ser sem estar em modo herdado, sem habilitar CSM. E agora você vai ter o teu computador funcionando a pleno vapor, claro, a não ser que você tenha outros problemas de configuração para que o seu Windows seja atualizado. Então, pensa só, eu tenho o Windows 10 aí e eu estou há 2, 3 anos atualizando sempre que vem a atualização e nunca vem a atualização do Windows 11, por que será? E agora, pessoal, quando eu abro o meu PC Health Check e venho aqui fazer a verificação, olha só, o computador está todo íntegro, só que agora eu vou ter que esperar em algum momento se isso acontecer, o meu Windows Update falar, agora você pode atualizar para o Windows 11 ou ir direto na página mais sobre o Windows, vim aqui navegar e buscar as opções onde eu posso baixar o Windows e atualizar, o Windows 11 atualizar, tanto que aqui tem duas versões, eu baixei tanto a ISO, porque eu quero ter para momentos futuros, como o programinha que faz a atualização e aí eu trago isso para vocês no próximo vídeo. E aí, você gostou? Eu sei que o vídeo está um pouco longo, mas a intenção aqui foi mostrar para você o seguinte, uma linha de raciocínio, você tinha um Windows 10 numa placa-mãe mais antiga, você comprou uma placa-mãe Asus B, Asus B 460, TUF ou alguma gigabyte que começou a não botar o teu HD, mesmo com Windows 10, você veio nesse meu vídeo ou no vídeo de outro canal, mas de preferência no meu, entendeu que desabilitando a opção de CSM e olha aqui quanta gente agradecida por isso, não me deram um real até hoje, mas olha quanta gente agradecida por isso. Mas, você aprendeu nesse vídeo que vai estar no link na descrição, no primeiro comentário fixado, como fazer com que o teu computador boot o teu SSD com o Windows, e aí depois disso, é o que eu estou te ensinando agora, você vai transformar essa instalação do Windows de MBR para GPT, vai se certificar de que você habilitou o UFI no modo BIOS e agora vai lá na tua BIOS e vai desabilitar o CSM, você não vai precisar mais dessa configuração, teu Windows vai funcionar sempre com a configuração de fábrica da placa-mãe e aí você vai estar com o boot seguro OK e vai poder atualizar para o Windows 11. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo que condensou vários conhecimentos e está trazendo uma solução bem legal para vocês, eu acho que vale teu like, vale teu comentário, vale teu joinha, vale tua inscrição nos nossos grupos, valeu e até a próxima.